Olá, e seja bem-vindo a mais um vídeo deste glorioso canal, meu nome é Thomas Vazquez e chegamos à terceira e última. Eu não vou chamar de última, porque pode ser que haja mais coisas depois disso, mas a terceira parte que vai concluir todo o arco de você fazer um cadastro no Excel do jeito certo, baseado naquele vídeo maluco de criação de cadastro, utilizando só o gravador de macros, que eu publiquei já tem um tempo, assim, eu consegui agendar esses vídeos para entrarem no dia certo, foi no último sábado, a partir da publicação deste vídeo, e aqui eu já fiz dois vídeos, como você faz isso de um jeito bastante, digamos, estruturado, para que facilite o seu trabalho de construir o seu cadastro, e se você chegou aqui de paraquedas, dá uma olhada nos últimos dois vídeos, que está muito, muito, muito bacana, eu deixei, dividi esse vídeo em três partes para não ficar tão pesado quanto o primeiro vídeo, que ficou com quase 50 minutos, esses aqui ficaram com 15 cada, então acho que fica mais fácil de absorver, e vamos finalizar esse código, fazer funcionar, a gente já basicamente encontrou um jeito simples de coletar todos os dados, e agora a gente vai basicamente jogar no cadastro, certo? A última coisa que eu fiz no último vídeo foi pegar essa máquina aqui para mostrar para você que está assistindo esse vídeo, como é que eu faço, da maneira correta, a extração dos dados a partir da planilha de colunas, que é essa planilha que está aqui, correto? Então, se eu faço a execução dela, eu estou basicamente identificando que, olha, a partir do dado que eu estou extraindo da estrutura dessa planilha de colunas, eu consigo extrair tudo que está sendo cadastrado aqui na planilha de formulário, isso já foi demonstrado, está funcionando, falta pegar isso e juntar tudo para pegar esses dados que estão sendo cadastrados aqui no formulário e jogar eles aqui na nossa base de dados, ok? Vamos em frente e acabar com isso. Eu vou fazer, então, colocar lá em cima, porque ela merece ficar lá em cima, a planilha, ou melhor, a macro, que eu vou chamar de salvar dados, que basicamente vai fazer a mágica de pegar toda essa brincadeira que a gente fez aqui, fazer um excelente uso dela para eventuar o cadastro, puxando os dados do formulário, utilizando aqueles metadados da planilha de coluna, jogando na base de dados. Antes de seguir em frente, uma coisa que eu gosto de fazer muito é com a planilha, com planilhas que elas são muito, digamos, que elas são muito fundamentais para o teu código, eu gosto de dar nome para elas. No caso, como a minha base de dados é esta planilha de orçamento, ou eu dou um nome, por exemplo, orçamento para elas, ou no caso, como eu só tenho ela funcionando como minha planilha de cadastro, ou seja, minha base de dados, eu vou chamar ela de base de dados e eu faço isso selecionando ela, indo na janela de propriedade do jeito que vocês estão vendo aqui, e eu vou dar um nome para ela de base dados, ou poderia ser base de dados, tanto faz. Eu chamo de base de dados, que é uma convenção que eu acabo utilizando. Isso facilita que ao invés de eu precisar fazer um this workbook, que é esta planilha, esta parte de trabalho, ponto, worksheets, e aí eu menciono o nome da planilha, que seria orçamentos, só depois disso começar a fazer alguma coisa, eu preciso só digitar isso, base de dados, ela vira um, ela sempre foi, mas sempre com o nome padrão do Excel, que é planilha 1. Base de dados é que eu começo a brincar do jeito que eu quiser. E isso é tão verdade que eu posso pegar aqui, mais uma vez, janela de verificação imediata, base dados.name, que é o nome da planilha, é orçamento. Perfeito, é isso que eu preciso. E agora a gente começa o código que vai fazer a brincadeira toda. Primeiro, estamos trabalhando com um banco de dados dentro do Excel, não que isso seja a melhor coisa do mundo, mas é sempre um início. Então eu preciso de referências de linha, vou criar uma variável chamada linha. E linha, eu vou chamar de, eu vou chamar, enfim, o nome da variável é linha, o tipo é inteiro, e eu vou começá-la com o índice 2. Por que índice 2? Isso é uma preferência minha, eu gosto de trabalhar dessa forma. Como assim? Deixa eu ver aqui na minha planilha, e esse basicamente seria a planilha de cadastro. Qual é a primeira linha de dados possíveis nessa planilha aqui? É essa aqui, é a segunda linha. Porque a primeira está compondo as colunas, certo? Aqui tem o nome das colunas, e a partir daqui para baixo são só dados. O que acontece é que eu nunca sei, digamos, quando você faz um cadastro, a gente só está fazendo a operação de inclusão. Mas você quer incluir todas as operações, você quer incluir operação de atualização, você quer incluir operação de leitura, não só de criação. Você quer todas as operações de banco de dados, ou seja, essa planilha pode chegar um dia a ter zero linhas, ou seja, zero linhas de dados. Qual que é a linha inicial que eu preciso, então, de ter de referência para que eu possa começar a fazer buscas de qualquer tipo? É a linha 2. Seja pesquisa, seja o que eu vou fazer agora, que é encontrar a próxima linha vazia onde eu posso fazer um cadastro. Então, como eu estou no Excel e não tenho garantia nenhuma de como eu vou identificar qual que é a próxima linha que vai ter o espaço livre para eu cadastrar alguma coisa, eu sempre começo a varredura da linha 2. E eu preciso dizer aqui, a minha primeira linha de cadastro é 2. Agora, por exemplo, você tem uma planilha que é super maluca, e você tem mais colunas aqui em cima, dando uma enfeitada, a sua linha vai ser provavelmente 5, 6 e por aí vai. É o jeito que eu gosto de fazer, isso aqui é uma preferência. Se você tem algum outro jeito de identificar isso melhor, fique à vontade. Tem gente que gosta de usar aquela selection.xl and up, que é basicamente você segurar o ponto e colocar um para baixo, mas o que eu estou evitando aqui é evitar ao máximo interações diretas com a planilha, que isso presume que você tem que ter ela selecionada, eu não quero precisar fazer isso, eu só quero fazer referência aos valores dela. Então, vamos lá, preferência. E como é que eu identifico a próxima linha? Basicamente, eu sempre uso a coluna de id, que é a primeira coluna da esquerda, como referência, e é ela que eu vou verificar. Vou verificar o quê? Se isEmpty, eu uso essa função aqui, base de dados.cells na linha, que no caso começa na 2, na coluna 1, que é a coluna de id, e eu verifico o valor dela. Eu vou fechar esse while com o end. A pergunta que eu estou fazendo aqui, olha, enquanto esse valor aqui, que eu estou checando, não estiver vazio, e se isEmpty retorna se está vazio ou não, e eu estou fazendo uma negação, faz o quê? Linha é igual a linha mais 1. Ou seja, ele começa na linha 2. Ele faz a pergunta, essa linha está vazia? E nega, ou seja, essa linha não está vazia? Se ela não estiver vazia, passa para a próxima linha. Ou seja, ele vai basicamente vir aqui, na linha 2, coluna 1. Está vazia? Não. Próximo. Está vazia? Não. Próximo. E vai fazer isso. Como ele está fazendo em memória, e não está interagindo, eu não estou pegando a célula, nem a seta, e fazendo um a um, não há interação. Ele está fazendo isso por trás dos panos, não tem um consumo muito grande de processamento em relação a isso. Então, você não precisa se preocupar, não vai ser lento. E ele vai parar provavelmente aqui, porque essa linha está vazia, essa célula nesta linha está vazia, encontrei a próxima linha que eu quero cadastrar. Muito bem. Ou seja, a linha para cadastrar eu já tenho. E eu basicamente vou fazer uma cópia desta macro que eu tinha feito. Lá atrás aqui, basicamente listou todos os valores do jeito que eu queria. Declarei uma variável do tipo range e fiz o laço. Só que eu não vou usar exatamente esse laço do jeito que está aqui. Primeiro, eu quero pegar o dado. O dado, eu sei que eu preciso usar o range para o nome, utilizando o nome da célula do jeito em que ela estava. Aliás, vamos lá. Eu preciso, então, demonstrando, pegar o range mencionando o nome da célula ou do nome da célula que eu defini lá no primeiro vídeo para pegar o valor dela. vocês viram que se eu pego a primeira linha, desculpa, a primeira coluna da linha quando eu faço a varredura na parte de colunas, o que eu obtenho, no caso, é o valor dessa coluna aqui. Que são os nomes que eu defini lá no começo. Aí de esforço e por aí. Ou seja, quando eu pegar esse range e value eu vou pegar o valor que está no nome que basicamente onde é que estão dos fins desses nomes. Basta que eu selecione ID e ele vai me dizer ID está fazendo referência a essa célula aqui. Muito bem. Isso a gente já sabia do vídeo passado. Só que eu quero colocar ele no lugar certo. Certo? Onde é que eu coloco esse cara? Eu tenho que colocar ali na base de dados. Na célula que vai ser qual? A linha eu já sei porque eu completei lá em cima que é a primeira que está livre. Certo? Agora, a coluna. Como é que eu sei a coluna? Alguém sabe me responder? Obviamente ninguém sabe me responder mas porque eu estou fazendo um pre-taping desse vídeo eu estou gravando com antecedência se estivesse em uma live faria sentido essa pergunta. Mas o que eu fiz aqui embaixo também aqui nessa todas as colunas foi pegar o índice dela também. Vai dar um erro aqui no VBA porque eu vou sair daqui vou comentar essa linha para que não dê erro onde é que está o índice da coluna que eu preciso colocar aqui porque agora eu estou trabalhando com o Excel é linha e é coluna qual que é o índice da coluna? Olha a terceira coluna aqui por isso que eu falei da outra vez que a ordem poderia se chamar índice porque se refere ao índice da coluna está na coluna 3 do meu range de colunas ou seja bastaria que eu então fizesse a mesma mágica aqui desculpa na célula eu pegasse a célula cells na linha em que eu estou na coluna 3 que vai me dar o índice da coluna ponto velho certo? aqui eu estou dizendo é essa célula na qual eu quero colocar o meu dado qual dado? esse que eu já peguei que está aqui à direita certo? se tudo é certo obviamente não deu eu esqueci de fechar alguma coisa eu acho que foi isso da aqui deixa eu ver linhas pontos cells ponto velho peguei a linha abri e fechei peguei a coluna células ponto velho e por aí vai ah acho que eu esqueci alguma coisa ah aqui perdão aqui é ponto velho e aqui eu fecho pronto fez do jeito que eu queria se tudo der certo ele está fazendo toda a mágica para fazer o cadastro pegar os dados que estão lá no formulário e jogar na próxima linha vazia do meu banco de dados e para confirmar que tudo deu certo message box cadastro realizado com sucesso eu vou salvar e eu não quero fazer isso às cegas eu quero ir lá na planilha de formulário pegar esse botão aqui de cadastrar que está associado a nada vou clicar com o botão direito vou clicar em atribuir macro eu vou só na minha pasta de trabalho certo porque eu estou com mais de uma aberta então ele mostrou aquela lista gigantesca e eu vou clicar no salvar dados que é essa macro que eu acabei de criar e vou clicar em ok se tudo der certo esses dados do jeito que eles estão aqui que o próximo ID é 10 quando eu clicar nesse formulário ele vai chamar aquela macro de salvar dados e vai fazer o seguinte cadastro realizado com sucesso será que esses dados foram realmente parar na planilha está aqui ID 10 testes testes de usuário sim 20 e 140 do jeito que eles estão aqui e o próximo ID ele automaticamente foi 11 ou seja o cadastro está feito está acontecendo e a quantidade de linhas para você efetuar essa operação não é nada mal porque novamente a gente fez uma bela de uma estrutura antes de chegar no ponto de criar esse código aqui e para fechar com chave de ouro ouro mesmo vamos vamos dar vida para esse limpar certo e ele é tão digamos simples e prático por causa da estrutura como a gente tinha comentado até agora tem essa macro aqui funcionando já eu não vou digitar ela do zero você vai reconhecer o código de cara estou sempre digitando uma célula estou sempre fazendo um laço for em torno das linhas do range de colunas e por aí vai a única coisa que eu estou fazendo aqui é checando se a célula da qual eu estou passando ela não está locked não está travada porque senão ele vai tentar limpar uma célula que ela não deveria e se a planilha estiver protegida vai dar um erro certo e eu estou dando um clear contra isso aqui que é do jeito que eu quero então chave de ouro eu vou pegar esse cara aqui eu vou associar o limpar com a macro limpar dados muito bem eu vou proteger a planilha para ficar do jeito que eu quero vou clicar no botão limpar dados e pronto limpou só o que eu queria porque as células que estão bloqueadas ele não limpou mais uma tarefa de testes eu vou chamar de ops primeiro que eu acabei de identificar um erro que eu não tinha percebido era aqui isso aqui é esforço eu tinha errado esforço em horas agora fica melhor vou proteger de novo aqui a descrição eu vou chamar de testes de usuário eu já tinha testes integrados incluir eu vou dizer que sim esforço em horas eu vou dizer que eu vou gastar 30 horas para isso o valor eu vou aumentar um pouco digamos foi inflação e eu vou clicar em cadastrar cadastro realizado com sucesso vou limpar e o meu teste os testes integrados estão mais uma vez cadastrados aqui olha a quantidade de código que a gente precisou para fazer todo esse cadastro esses caras aqui estão só auxiliando então basicamente no código final eu vou ter somente isso tá aí com uma boa estrutura ou seja a lição aprendida é que com uma boa estrutura e com conhecimento de tudo que Excel pode te oferecer a quantidade de código que você evita de digitar em VBA quando você precisa fazer esse tipo de operação ela é muito muito afetada de uma maneira muito positiva vale aquela máxima que todos os professores de Excel falam e o programador VBA por ser muito empolgado e querer usar o VBA para praticamente tudo esquece de seguir o VBA ele é um apoio para o Excel você não pode começar tudo do VBA ou seja sempre baseie tudo que você quer fazer em funcionalidades do Excel até o ponto de que o Excel não conseguir mais fazer aquilo que você quer aí você parte para o VBA com isso a gente chegou num código extremamente enxuto que faz basicamente tudo aquilo que a gente fez gravando o macro no vídeo de 50 minutos que eu fiz na primeira gravação e com um resultado muito mais bacana e muito mais limpo e como eu via prometido por que isso aqui é mais fácil de utilizar vamos supor que por exemplo eu quisesse adicionar mais uma coluna o que eu precisaria fazer primeiro adicionar ela aqui aumentar o range de colunas dar um nome para a célula aqui no caso valor hora rápido vou tentar fazer em 2 minutos isso daqui vou chamar de vou pegar aquele campo de valor hora e vou incluir aqui no cadastro valor hora valor hora e eu preciso dar exatamente esse nome para a área nomeada em que eu vou criar valor hora e o índice da coluna vai ser 7 e agora essa coluna vai estar com o valor valor hora obviamente que histórico opa não deu porque preciso desproteger a planilha vou digitar mais uma vez valor hora deu certo do jeito que eu queria colunas está como eu queria obviamente histórico você vai precisar dar conta de preencher o histórico quando você adicionar mais uma coluna mas tudo der certo vou proteger a planilha de trabalho eu vou dizer que agora são testes testes unitários uma outra categoria de testes incluir eu vou dizer que tem que selecionar não tem jeito é lista de validação eu vou dizer que são 50 horas deu certo o valor hora aqui eu vou colocar 15 porque dá mais trabalho é o programador eu vou clicar em cadastrar cadastro realizado com sucesso e agora lá em orçamento ele não cadastrou e eu não sei por que o que que falhou ah tá eu preciso redefinir colunas aqui porque colunas por enquanto ele não reconhece esse valor hora do jeito que ele está aqui então vamos lá dá para corrigir isso vou lá em fórmulas gerenciador de nomes colunas está só até C7 precisa até C8 esse foi o defeito eu acredito sim eu desejo então se eu for lá em colunas ele seleciona toda a área agora eu nem vou mexer nisso daqui certo vou deixar do jeito que está vou cadastrar o mesmo item cadastro realizado com sucesso está aqui o valor de 15 na coluna valor hora ou seja olha a facilidade de você adicionar um novo campo sem você precisar eu não mexi uma linha uma linha nessa macro e eu adicionei um novo campo o mesmo trabalho seria para mudar o nome ou para tirar um campo do jeito que você quer basta você manter a referência dos índices e o trabalho está feito ok quase 20 minutos de vídeo mas acredito que eu cheguei no ponto em que eu queria um código bastante simples com uma estrutura muito bem montada você chega num ponto de conseguir fazer a peripécia de um cadastro a partir de uma planilha de Excel com esse tanto de linha de código é isso encerro oficialmente o conteúdo desse forma de cadastro dá para fazer muito mais coisa dá para incrementar dá dá para ir assim a loucura porque o Excel e o FBA te permitem isso mas eu vou basear um próximo capítulo dessa série do forma de cadastro direto da planilha em possíveis perguntas que venham de você ou de vocês dos fãs do canal aqui na área de comentários se mereceu outro vídeo eu gravo e fica com uma parte 4 por exemplo mas oficialmente encerro o resultado está aí bacana eu adorei eu achei muito bacana o jeito que ficou estou bastante orgulhoso do meu código e espero que você também goste se inscreve no canal se você quer saber mais novidades do que vem por aí porque tem bastante novidade vindo eu espero que você tenha gostado deixa um like para dar uma força para o canal e a gente se vê no próximo vídeo tchau